Quando a noite traz o silêncio Estou sozinho então, eu penso Como fui deixar você se afastar de mim? Vejo a vida passar sem graça No vazio dessa casa Fico a imaginar, você parece estar aqui Pode ser que eu esteja sonhando demais Só eu sei quanta falta você me faz Eu me rendo, não dá pra te esquecer Sei que estou te perdendo em cada amanhecer Vou vivendo do pouco que ainda estou Desse amor Vejo a vida passar sem graça No vazio dessa casa Fico a imaginar, você parece estar aqui Pode ser que eu esteja sonhando demais Só eu sei quanta falta você me faz Eu me rendo, não dá pra te esquecer Sei que estou te perdendo Em cada amanhecer Vou vivendo do pouco que ainda estou Desse amor Eu me rendo, não dá pra te esquecer 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 Obrigado.